Eu sou a Lisboa Eu sou a Lisboa Eu sou a Lisboa Que anda em mim Que anda em ti Eu sou a praça Da viada Que solta de uma revista Sua canção popular Eu sou o amor E uma referista Eu sou aquela Lisboa Lisboa Eu sou a Lisboa Lisboa Eu sou a Lisboa Lisboa Eu sou a Lisboa Eu sou a Lisboa Eu sou a Lisboa Eu sou a Lisboa Vou agrindo Eu sou a Lisboa De santa errada É uma Saúde Eu sou a Lisboa Eu sou a Lisboa Lisboa, vou a cantar a Lisboa, Lisboa, do Parque Maria, Lisboa, Lisboa, marcha a precisar a Lisboa, Lisboa. Vamos lá, desplausos! Inferno em laughter, Lisboa, Lisboa. Eu sou aquela Lisboa, Lisboa, que vou a cantar a Lisboa, Lisboa, Parte Maria, Lisboa, Lisboa, marcha a precisar a Lisboa, Lisboa, Parte Maria, Lisboa, Lisboa, marcha a precisar a Lisboa, Lisboa, Muita obrigada, meu amor!